Olá, nação flamenguista! Seja bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo, é um prazer tê-lo por aqui. Inscreva-se agora para ficar por dentro de tudo o que acontece no Mengão, nosso clube de coração. Sem mais enrolação, vamos às últimas notícias. Ele sabe disso. É a condição agora. Gabigol recebe aviso do que precisa fazer para recuperar espaço no Flamengo. Com gols de Ayrton Luka, estreia de Tite A estreia de Tite no Flamengo contou com vitória pelo placar de 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Ayrton Luka e Pedro, no Mineirão. As principais mudanças ficaram a cargo de Arrascaeta e Gabigol no banco de reservas, o que é uma reviravolta impactante visto o que acontecia com os antecessores de Adenor Bach no comando do rubro negro, S. Pedro, no Mineirão. O técnico Tite estreou logo conquistando mais 3 pontos no mais querido Gabriel Barbosa vai ter que correr 10x mais, na força de expressão, ou nem tanto, se quiser recuperar seu espaço no ataque do Mendão. Ele terá que conquistar a confiança da nova comissão técnica e para isso será preciso fazer as pazes com a boa fase, no intuito de ser novamente uma peça importante. Nada atrapalha a renovação, que está sendo encaminhada. Porém, as coisas podem mudar se for exigência do camisa 10 à titularidade. A ver como ele vai reagir. O que os jogadores falam de Tite? Pedro cita a mudança imediata no ambiente do seteninho do urubu, trazendo o que acontece desde a chegada do técnico. Ele se mostrou muito feliz de estar aqui no Flamengo. É um cara bastante experiente, e você vê esse querer dele de trabalhar, de mostrar. Desde o primeiro dia procurou conversar com todos os jogadores para deixar bem clara a ideia que quer implementar. É um cara que procura conversar e entender, ter esse par de igualdade com todos para a briga de titularidade, disse o artilheiro do CRF na atual temporada. Por outro lado, no setor defensivo, o zagueiro Fabrício Bruno lembra o lado paizão de Tite. O que é agradável para todos até o momento, tem o estilo dele mais paizão. É um cara que tem experiência, dispensa comentários. Cada treinador tem seu estilo. Todas as equipes dele são mais consistentes. Na hora de defender e atacar, é todo mundo, comentou o medalhão. Agora, o Flamengo se prepara para o clássico com o Vasco da Gama. Lembrança boa para os rubro-negros, que, no primeiro turno, golearam o arquirrival do Rio de Janeiro pelo placar de 4x1, com todos os gols do Fla feitos antes do intervalo e direito à parte da torcida vascaína deixar o Maracanã bem antes do apito final. Gabigol tem mesmo que ficar no banco de reservas? Sim ou não? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo, sua opinião e muito importante para nós. Obrigado por fazer parte dessa incrível torcida e até a próxima!